Num país com dimensões continentais, com uma malha viária que nem sempre fluia contento em todos os rincões, infelizmente, com pífio transporte ferroviário, seja de passageiros ou para escoamento de mercadorias, a utilização de aviões não é um luxo, mas uma necessidade. As aeronaves deviam ser encaradas como um meio comum de ir do ponto A para o ponto B. Entretanto, numa dessas distorções que se perpetua, encara-se a utilização das máquinas voadoras como se fosse uma ostentação que merece ser castigada. Olho no olho, não é à toa que os aeroportos sangram os passageiros desde o estacionamento até a compra de uma balinha. Até quando seremos reféns dos que ditam preços abusivos quando se utiliza o transporte aéreo? Eis uma pergunta que vale milhões de dólares, principalmente para quem lucra com isso.